E aí, meninas? Feitas as correntinhas, vamos voltar com o barbante. Vamos fazer o ponto baixíssimo na correntinha, tá? Você para a correntinha e vamos fazer o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é assim, ó. Você enfia aqui dentro da correntinha e traz aqui juntos e fecha tudo junto, tá? Você vai lá de novo, enfia na correntinha aqui, ó. Enfia aqui na correntinha, vai lá e passa tudo junto. De novo, na próxima correntinha, você vai lá e passa tudo junto. Esse é considerado o ponto baixíssimo, que ele passa tudo junto. Ó, aqui na outra correntinha, ó, tá vendo? Ó, aqui. Bem aqui do lado da correntinha, aqui na outra correntinha, eu venho e passo tudo junto na agulha, tá? De novo, a agulha tá aqui e vamos caminhando com a correntinha, ó. Aqui, passa tudo junto, tá bom? Vou fazer devagarzinho aqui, vou puxar aqui de novo, tá? De novo, ó. Vem aqui, pega tudo junto, vem aqui, vem assim e passa tudo junto. É o considerado ponto baixíssimo no crochê. Quando passa direto a linha, ó, pegou aqui, passa aqui. Aqui está a agulha e você vai entrar aqui na correntinha, ó. Entrou aqui, vem pra cá e faz assim, tá? A gente tá fazendo por etapa pra você não se confundir. Dá pra você assistir esse vídeo várias vezes, tá? De novo, entra aqui, vem aqui e passa tudo junto. De novo, lembrando que é pra quem não sabe fazer crochê. Estou fazendo o passo a passo de todo. Esse é o ponto baixíssimo. Veio, tá? De novo aqui, aqui, passa tudo junto. Tá vendo? Não tem erro, gente, ó. Entrou aqui, vem aqui. Vem aqui, uma terapia, passa tudo junto. Tá vendo, ó? E ele vai ficando assim, ó. E ele vai ficando assim, todo bem fechadinho. O ponto baixíssimo é pra aquele ponto mais fechado. Você entra aqui de novo, vem aqui de novo e passa tudo junto. Vem aqui de novo, vem aqui de novo e passa tudo junto. Tá? Esse é o ponto baixíssimo. Tá? Vai ir várias vezes aí, ó. E vocês vão aprender a fazer o ponto baixíssimo. De novo, ponto baixíssimo, tá? E esses são os pontos baixíssimos. Quando passa a agulha, tudo junto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? Compartilhe, comente, ative o sininho pra o ponto agora, o ponto baixo. Vamos lá? Beijo, fique com Deus. Assista o próximo vídeo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL